Olá pra você que acompanha as redes sociais do Diário do Iguaçu, eu sou André de Lázaro e estamos aqui na Praça Municipal de Guatambu para acompanhar a segunda festa do vizinho, que é o ponto alto das comemorações dos 31 anos de emancipação de Guatambu que serão completados amanhã. Aqui está ao meu lado Luiz Clóvis Dalpiva, prefeito do município. Obrigado por atender a nossa reportagem. Em primeiro lugar, como o senhor avalia esse momento do município de grandes investimentos e de grande crescimento? Boa tarde André. Estamos realmente passando por um período, se for analisar as crises que houveram nos últimos anos, tanto de governos que o país passou, começando lá com a Dilma, com o Temer, com o Bolsonaro, com a pandemia, essa troca que não deu para estabilizar. O município teve um crescimento muito significativo dentro dos municípios, dos 20 municípios da Mosque. No semestre passado, o Guatambu foi o que maior teve, o maior retorno no índice de ICMS. Então é um crescimento completo, não só de agricultura, mas também de comércio, indústria. E o município está se destacando na nossa região, pela proximidade com Chapecó, é claro, mas também porque tem água, tem recursos, tem uma geografia ótima aqui para se investir e essa proximidade realmente nos dá esse privilégio de poder trazer empresas para cá e o comércio também está crescendo muito e a questão habitacional, condomínios industriais, condomínios habitacionais, loteamentos. Então eu acredito que o Guatambu, pelo que deu para ver, pela previsão de censo também, nós vamos ter o dobro da população do último censo e isso é uma sequência. E quanto à questão da programação de aniversário, hoje é ponto alto com a segunda festa do vizinho, como o senhor avalia os eventos que já aconteceram e o que vem até o dia 17? Este ano a gente fez, eu vou começar um pouquinho mais atrás, lá em março a gente fez uma feira que foi excepcional. Passou longe do que a gente esperava, então o município já investiu para mostrar as potencialidades que a gente tinha, o que o nosso pessoal faz e trazer as novidades que tem de fora para que o nosso agricultor, o nosso pessoal do comércio e indústria conheçam. E agora, então, comemoração agora propriamente dita, mas é festa, digamos assim, que é o aniversário do 31º ano da emancipação política administrativa de Iguatambu. Então a gente tentou oferecer alguma coisa dentro de uma certa modéstia, né, de não gastar muitos recursos, mas já estamos há dias com programações e hoje, como tu falou, amanhã é o aniversário do município, então hoje na véspera a festa do vizinho. Para nós poder cantar os parabéns para o município de Iguatambu e praticamente encerrando as nossas atividades, ficando apenas o Natal, o Natal da criança, que será o dia 17 de dezembro, então, e que convidamos todos os pais que tragam seus filhos, seus amigos, e venham daí também fazer essa parte da Natalina, né, que seria o encerramento das nossas atividades. Essa festa do vizinho aqui no Iguatambu se faz sempre na semana do município, para comemorar o aniversário desse município, que é um jovem, um município jovem, filho de Chapecó. Eu, com um grupo bem antigo, que muitos já passaram por outro plano, fizemos o trabalho de emancipar o Iguatambu. Então, a festa do vizinho é uma, vou dizer assim, uma comunhão de pessoas que amam o município e que vêm aqui para comemorar com a gente, para dizer para o prefeito, para as pessoas que trabalham na administração pública, não só o prefeito e a vice, porque a gente sozinho, a gente não faz muitas coisas, mas é um grupo todo que trabalha junto com o povo e esse momento aqui é para comemorar essa união, esse trabalho de um povo ordeiro, de um povo trabalhador, de um povo que quer o bem de todos, principalmente das nossas crianças, principalmente dos nossos idosos, que ainda estão por aí conosco e que precisam de muito carinho, de muita gratidão. A organização se deu de um planejamento intenso, de toda a administração, todas as pessoas envolvidas, mas principalmente a comunidade, que é o nosso foco principal. Então, é uma festa pensada na socialização de todas as pessoas, que as comunidades se reúnam, que as pessoas se encontrem, que socializem entre si e que comemorem o aniversário de Iguatambu. Como o Legislativo trabalhou para ajudar nesses investimentos, para que viessem novas empresas, também a questão da receptividade da comunidade venezuelana, essas pautas que têm sido principais desse ano para a cidade? Isso, a gente trabalha com o Legislativo, com nós vereadores, e a gente trabalha pelo crescimento, o desenvolvimento da cidade, os setores do agronegócio que são fortes aqui no município, e a Câmara é um apoiador com o crescimento do município, com as empresas vindo, são parceiras com as empresas, então o desenvolvimento é para crescer mais a cidade. Principalmente com essa projeção de aumento expressivo na arrecadação, como você avalia o momento do município quanto a obras, investimentos públicos e privados? Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade de estar aqui, falando um pouco sobre a Secretaria de Administração. A gente tem um aumento bem grande da nossa arrecadação, isso devido à agricultura forte que nós temos, às empresas que nós temos. Hoje o nosso município passa de ser essencialmente agrícola para ter uma arrecadação mais voltada às CNPJs, às empresas. A nossa arrecadação passou, no último mandato do prefeito Luiz Clóvis, há seis anos atrás, de 20 milhões, 22 milhões, para hoje com 43 milhões de arrecadação. Uma arrecadação com um investimento grande em empresas e agricultura. Com essa arrecadação a gente consegue dar um maior assistencialismo para os nossos habitantes, para os nossos munícipes. Esses investimentos em educação, hoje, esse ano, esse exercício foi investido em torno de 10 milhões em educação, em obras de infraestrutura, em melhorias em colégios, em tecnologia para os colégios. Obras de estradas, de pavimentações também, hoje gira em torno de 10 milhões de obras em pavimentações. A gente tem uma unidade de saúde nova, sendo construída agora, um investimento de mais de 3 milhões de reais, uma das maiores obras do nosso município. A gente tem um distrito industrial, sendo com os projetos já prontos, um investimento de mais de 2 milhões e meio de reais, onde vai abrigar nove empresas, para dar uma melhor qualidade do emprego para o munícipe guatambuense. Então, tudo isso voltado para uma administração que pensa na população. Com a arrecadação subindo, a gente continua, a gente tem vários projetos para o ano que vem, tem uma pavimentação que vai ligar o distrito da Fazenda Zandar Vale com a sede do município, são em torno de 5 quilômetros de pavimentação, a gente estima gastar mais ou menos uns 8 milhões de reais também nessa pavimentação. Então, a administração, ela se torna o quê? Poupando aos pouquinhos, segurando aqui, segurando ali, até brinco, os nossos secretários me chamam, o secretário mais pão duro que tem. Mas é conseguindo isso, poupando nos pequenos detalhes que a gente consegue, num montante maior, conseguir dar um assistencialismo que a nossa população almeja.